Fui para o setor, Fui para o setor, Fui para o setor, Fui para o setor, Fui para o setor Atenciosamente, oi meu coração Através desse, venho a comunicar E quem eu chamava de amor, semana passada eu venho a me largar Por internet de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de refúgio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de refúgio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse, venho a comunicar E quem eu chamava de amor, semana passada eu venho a me largar Por internet de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de refúgio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de refúgio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de refúgio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu, 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 eu Eu, eu e eu Eu, 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 eu Alô Diamante, alô Cipulhu, alô Dacia, Ronaldo Bahia. Essa aqui que eu não gosto, essa aqui que eu não gosto, eu fui, fui. Alô Diamante, alô Dacia, Ronaldo Bahia. Essa aqui que eu não gosto, essa aqui que eu não gosto, eu não gosto. E essa missa é a missa nova aqui agora, hein? E o Uber! Deixa a atenção, deixa a atenção. Esse triângulo de amor dessa vez eu estou fora. Lusta de Uber, de 9. Deixa a atenção. Puxa de maneira. 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 Puxa de maneira.